E aí galera apaixonada por som automotivo, aqui é Junior Maia, canal Stetson Telecurso 2000... Não, Telecurso 2000 não, é o quadro Smilsan do meu produto, onde você aprende muito sobre cada produto Stetson. E a estrela da vez é o STX 2848. Enquanto isso, roda a vinheta! Vai Toninho! Stetson, potência sem limites. Nos capítulos anteriores, nós falamos do menu áudio, seus submenus. Agora, nós vamos falar das pré-definições de equalizador gráficos. Vamos lá! Com um clique no encoder, entro no menu principal e seleciono a função pré-definição jack-in. Com mais um clique, vejo as funções pré-definidas como flat, loadness, best boost, entre outras. Lembrando que são 12 pré-definições. No meu caso aqui, eu vou selecionar a função pancadão. Com um clique, seleciono e sucesso. Agora vamos falar das pré-definições de crossover. Vem comigo! Com um clique no encoder, vou para o menu principal, seleciono a função pré-definição de crossover. Mais um clique, defino a via de saída que eu quero pré-definir. No caso, eu vou selecionar a via 4. E eu tenho as opções de flat, custom, subwoofer 1, 2 e 3, woofer 1, 2 e 3, driver 1, 2 e 3 e tweeter. Nessa via, eu vou selecionar a opção tweeter. Com um clique, ele processa e sucesso. Vamos falar agora do menu salvar. Qual que é a importância desse menu? Você que ajustou o seu processador e agora você quer salvar tudo que você alterou nele. Por exemplo, eu alterei aqui a função do pancadão, coloquei toda uma pré-definição, não quero perder isso. Nós vamos falar agora como que você vai fazer para deixar isso salvo no seu processador. Lembrando que você tem até 4 opções de salvamento dentro dele. Vamos lá? Com um clique no botão de encoder, vou até o menu principal e vou até a função salvar. Mais um clique. Lembrando que são 4 posições de memória. Eu vou aqui na posição 1, clico mais uma vez, giro o sentido anti-horário, vai aparecer a seta para trás. Aperto até apagar todo o nome que já está aqui. E eu vou colocar as minhas iniciais, JM. Vou aqui até a letra J, aperto mais uma vez, vou até a letra M, aperto mais uma vez. E para salvar, eu volto o sentido anti-horário até aparecer essa seta para frente, no caso, para o lado direito. Aperto mais uma vez. Sucesso. Está salvo. Agora vamos falar da função carregar, para você poder carregar aquilo que você salvou e deixou já pré-definido. Vamos lá? A função carregar fica logo em seguida da função salvar. Aperto uma vez. E venho aqui. A única função que está salva é a JM. Aperto. Deseja carregar? Sim. Pronto. Carreguei a posição que eu já havia definido na memória 1. E agora vamos falar da função cópia de canal. Essa função é muito importante para você, que quer copiar toda a configuração que você já fez na saída de um canal e passar para outro sem ter que fazer novamente toda aquela configuração. O STX 2848 disponibiliza essa função para você. Vamos ver? A função copiar canal fica logo em seguida da função carregar. Giro o encoder e clico em copiar canal. Seleciono em uma das hotkeys qual o canal de saída que eu quero copiar de origem. No caso, vou selecionar o 3. Clico mais uma vez. E ele vai me perguntar qual o canal de destino que eu vou copiar todas as configurações. Vou selecionar o 8. Clico mais uma vez. Vai me perguntar se eu quero confirmar. Sim. Pronto. Está copiado o canal sem você ter que fazer novamente toda a configuração. E agora vamos falar da função senha de segurança. Muito importante para você que quer proteger o seu processador da sogra, do cunhado, daquele curioso que quer fuçar, quer mexer e depois não sabe o que fez. Vamos lá? A função senha de segurança fica logo em seguida. Clico uma vez no encoder. Antes de bloquear e desbloquear, eu vou alterar a senha, pois ele já vem com uma senha padrão de fábrica, que é STET. Clico aqui em alterar senha. Ele vai me pedir a senha atual. Vou colocar aqui. S T E T E agora ele me pede a nova senha. Vou colocar aqui para simplificar. ABCD A B C D Ele pede para eu colocar novamente. A B C D Pronto. Senha alterada com sucesso. Agora eu vou fazer o bloqueio com essa senha. Clico novamente. E aqui na opção bloqueio e desbloqueio. Clico mais uma vez e insiro a senha atual. A B C D Pronto. O meu processador está bloqueado. Agora vou mostrar para vocês como funciona realmente esse bloqueio. Lembrando que ninguém pode fazer nenhuma alteração quando o seu processador está realmente bloqueado. Vamos lá? Venho aqui no menu. Quero alterar as funções de áudio. Bloqueada. Venho aqui. Pré-definições de crossover. Bloqueado. Somente quando eu entrar na função bloqueio de senha de segurança. É que eu posso fazer o desbloqueio do processador colocando a senha novamente. Ok? Lembrando pessoal. A única função que eu não consigo bloquear é a função de mutar o canal diretamente na hotkey. Como eu vou fazer aqui agora. Essa função fica liberada e eu posso novamente retirar o mute. Ok? Agora vamos falar do gerador de áudio. Fica logo depois da função senha de segurança. Clico em gerador de áudio. Posso fazer o ajuste de frequência, varredura e ruído rosa. No caso para o ajuste de frequência, eu seleciono a frequência, no caso aqui eu vou colocar 100 hertz, seleciono o ganho, coloco em on, ouçam. Faço o ajuste, faço o ajuste necessário, volto para o off, mantenho pressionado e volto ao menu anterior. Em seguida eu vou fazer o ajuste de varredura. Clico no encoder, clico no encoder, seleciono o início da frequência, o fim, o ganho, a velocidade, ouçam. Faço o ajuste e volto para o off, mantenho pressionado e agora eu faço o ajuste de ruído rosa. Lembrando que a função gerador de áudio é utilizada para quem faz alinhamento de sistema e teste de amplificadores. Vou mostrar para vocês agora a parte de embelezamento do seu processador STX 2848, que é o texto de exibição. Vem comigo! Agora nós vamos falar da função texto de exibição, que fica logo depois do gerador de áudio. Clico uma vez no encoder, giro uma vez sentido anti-horário para apagar o texto que já está aqui. Lembrando que você pode colocar até 15 caracteres, mas para simplificar eu vou colocar aqui só JM. JM. Volto anti-horário até aparecer a seta para a direita e aperto mais uma vez o encoder. Pronto. No seu texto de exibição vai aparecer os caracteres que você colocou, no caso aqui, JM. Chegamos ao final da primeira temporada do Esmiuçando o Meu Produto, onde a estrela da vez foi o STX 2848. Você tem alguma sugestão de algum produto da Stetson que você quer aqui no Esmiuçando o Meu Produto? Manda aí para a gente, coloca aqui nos comentários. Não deixe de seguir e ativar o sininho de notificação que vai ter muito material bacana para você. Esse foi o Esmiuçando o Meu Produto, a série da Stetson e eu sou o Júnior Maia. Stetson, potência, sem limites. Valeu, galera! Acabou, acabou, acabou! Bora! Acabou, hein! Stetson, potência, sem limites.